O que é o Museu Antônio Parreiras? E que certamente teve muitos profissionais dedicados a isso. Mas a origem dessa memória do Parreiras é o próprio espólio do Parreiras. Ele e a família, de algum modo, tiveram essa consciência de que a obra do Parreiras seria tão importante quanto a capacidade deles de promover a memória dessa obra. Do mesmo modo, quando a gente pensa a coleção Parreiras, a gente pensa muito nos quadros que o Parreiras fez. Além do acervo dele, a gente poder contar com os estudos dele, e hoje está muito em voga a gente fazer essas exposições da obra e os estudos da obra, e o Parreiras, graças a esse acervo do museu, muitas coisas poderiam ser feitas nesse sentido. Mas é interessante também, porque a gente encontra obras de contemporâneos dele, amigos, discípulos, e que ele fez questão de guardar. Várias delas, várias dessas obras, têm dedicatórias. O que faz a gente perceber que, de um lado, Parreiras talvez construía laços afetuosos, constituía relações pessoais muito fortes. Mas, de outro lado, a gente percebe nessas dedicatórias não só a amizade, mas também a gratidão dos alunos. Então, tudo isso mostra as qualidades do pintor. Mas, por outro lado, o fato dele ter guardado e a família ter permitido que essas obras fossem incorporadas no espólio que o Estado comprou, e o fato de que a família, depois mesmo disso tudo, continuou doando obras ao museu, mostra que a obra de Parreiras anda junto com a memória da sua obra desde cedo. Parreiras, na sua trajetória de pintor histórico, ele trabalhou principalmente para encomendas de governos estaduais, no contexto da Primeira República, de afirmação do federalismo no Brasil, e de afirmação da identidade política regional. Então, ele tem quadros, não só no Rio de Janeiro, em Niterói, no antigo Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro, ele tem quadros em Minas Gerais, ele tem quadros em todo o país. Mas, um outro capítulo que interessa aqui na história desse museu, é o fato de que ele é o primeiro museu do Estado do Rio de Janeiro. Bom, é claro que a gente tem que relativizar isso, por quê? Quando eu falo é o primeiro museu do Estado do Rio de Janeiro, é o primeiro museu do antigo Estado do Rio de Janeiro, antes da fusão. Quando o Parreiras morre, na década de 1940, então, há a negociação do espólio, e, enfim, a aquisição da casa, do jardim e do acervo pelo governo do antigo Estado do Rio de Janeiro. Então, no Estado do Rio de Janeiro, naquela altura, já existiam outros museus, evidentemente, se a gente considerar a cidade do Rio de Janeiro, já havia outros museus, o Museu de Petrópolis, por exemplo, já existia. Então, é recente, mas já existia. Então, era o primeiro museu do governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida de que esse contexto de criação do museu, na década de 1940, anda junto com uma mobilização, que o Parreiras certamente foi um elemento importante, de afirmação das belas artes na cidade de Niterói. Há ainda uma outra aquisição feita pelo Estado nesse período, que é a Pinacoteca Airizes. A Pinacoteca dos Airizes, que é também conhecida como coleção Lamego, ou Alberto Lamego, que foi adquirida pelo governo do Estado, entre 1949 e 1950, do colecionador Alberto Lamego. Além de ser um personagem importante, um intelectual importante, escritor de várias obras de história fluminense, especialmente do norte fluminense, ele foi um grande colecionador de várias coisas. A sua coleção de manuscritos históricos ibero-americanos e a sua biblioteca foi adquirida pelo governo de São Paulo e hoje enriquecem a biblioteca do IEB e o arquivo do IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Mas a sua Pinacoteca, a sua coleção de telas europeias, de pintura e desenho de artistas europeus, foi adquirida pelo governo do Estado. Isso enriqueceu a coleção do museu com cerca de 35 telas de pintura a óleo e, se eu não me engano, mais cinco entre desenhos, água-tinta, de artistas europeus. E aí E aí